Esse é o Andrezinho do Youtube, claro que é né o comédia Caralho concorrência, você tá com o bafo de piroca suja, ei UOU! Tchapa, suco de brinco! 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 O bonde, o bonde não presta, o bonde não presta O tá, o tá te chamando, te chamando, te chamando Só pra, só pra, só pra, só pra, só pra comer, tá excelente O bonde, o bonde, o bonde, o bonde, o bonde não presta O bonde não presta, o bonde não presta O tá, o tá te chamando, te chamando, te chamando Só pra, só pra, só pra, só pra, só pra comer, tá excelente O bonde, o bonde não presta, o bonde não presta O tá, o tá te chamando, te chamando, te chamando Só pra comer, só pra comer, tá xerém O bonde não presta, o bonde não presta Ó tá te chamando, te chamando, te chamando Só pra comer, tá xerém